Então antes da gente partir aqui para o manejo, eu vou só falar um pouco do que vai ser feito. Aqui nós temos um plantio de borda, que a gente mostrou lá no outro vídeo, nós fizemos um plantio de borda ao redor da área todinha, para criar esse efeito de borda, diminuir na verdade o efeito de borda dentro do cultivo. Nessa borda entraram várias espécies, tanto espécies ornamentais, para trazer mais diversidade para a área, quanto espécies para servir de quebra-vento, fazer poda, aumentar a produção de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes. Mas nessa borda nós plantamos também espécies produtivas, então a gente tem a abobrinha, a abobrinha já está chegando no final do ciclo produtivo dela, então a gente já vai começar a selecionar as abobrinhas que ainda vão produzir, tirar as folhas velhas, dar um desbaste nela, as que já terminaram de produzir a gente vai eliminar, esse material fica, fazer uma poda nas espécies de cerca-viva, às vezes uma poda de condução para subir, para descer, para abrir mais a copa. Milho, a gente está utilizando o milho na área toda, ele está começando a produzir já as espigas. Então nós vamos fazer um manejo do milho, selecionar as coisas que já passaram e uma capina seletiva. Ali tem inhame, aqui dentro tem várias coisas que já produziram, que já passou do ponto e não foi colhido, então a gente vai eliminar também.